O de Alagoas 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 Esparça da minha quebrada, diz que eu tô sumido a um tempo Pior que eu tô E nem tô podendo falar nada, já gastei todos meus argumentos Isso porque eu sou de vila, e ela é mó patrícia Colada aqui em casa pra me buscar de um be-black Ela não só fala, e nós não combina E aí que importa se nós dois juntos também Porque ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo Ela é um absurdo, ela é Porque ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo Ela é um absurdo, ela é Porque ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo Mais uma vez, vou ter que tô com tudo Porque ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo Isso porque eu sou de vila, e ela é mó patrícia Colada aqui em casa pra me buscar de um be-black Fala, só fala, e nós não combina E aí queira em casa pra me buscar de um be-black Porque ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo Ela é um absurdo, ela é Porque ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo Mais uma vez, vou ter que furar Mais uma vez, vou ter que furar com todo mundo Mais uma vez, vou ter que furar com todo mundo Ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo Ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo Ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo Ela gosta de tudo, porque eu gosto de tô com tudo E aí E aí E aí E aí Tchau.